Olá pessoal, meu nome é Luciane e hoje a Varanda Flores e Jardins vai trazer para vocês dicas sobre a jabuticabeira porque muitas pessoas tem a curiosidade e a preocupação também na produção da jabuticabeira tem vários itens, o primeiro item é que você tem que saber qual jabuticabeira que você tem na sua casa se ela é uma híbrida, uma sabará, se ela é uma paulista hoje atualmente no Brasil temos 36 espécies de jabuticabeira catalogada a jabuticabeira mais comercializada é a híbrida que nós vamos apresentar para vocês hoje porque a híbrida é uma jabuticabeira que tem a sua produção mais rápida, ela produz muito o ano todo e a sabará, que é aquela jabuticabeira mais docinha, pretinha, pequenininha, a mais queridinha no Brasil mas uma sabará, ela demora em torno de 15 anos para pegar sua total produção então vamos lá, aqui nós temos uma híbrida de 1 metro, quase 2 metros vamos por aqui para você ter uma boa produção, você precisa primeiro fazer a poda de limpeza o que seria essa poda? são esses galhos que estão mais centralizados que nós vamos tirando para liberar esse espaço central porque pessoal, tem que liberar esse espaço central aonde o sol tem que vir pegar na jabuticabeira para ela produzir aqui é a sua produção, então ela precisa que o sol entre nela uma jabuticabeira muito galhada, cheia de flores é bonita, mas não produz com a sua alta produção porque ela tem que ter essa liberação de luz segundo item, a rega, é muito importante regar a sua jabuticabeira bem regada se ela estiver no vaso pessoal, quando o vaso estiver assim, todo encharcado é um ponto ideal, outro ponto importante é a adubação hoje aqui na loja nós gostamos muito deste produto que é o Forte Frutas, que é um produto completo para a sua frutífera, tudo que a frutífera precisa está nesse produto então é só pegar uma mãozinha e vir espalhando ao redor da sua jabuticabeira isso a cada 20 dias fazendo todos esses importantes passos você vai ter uma jabuticabeira com alta produção aí na sua casa se você gostou do nosso vídeo inscreva-se no nosso canal dê um joinha passe para os seus amigos e até o próximo vídeo pessoal tchau 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 tchau